Olá! Olha, hoje eu amanci triste porque eu fui dormir sabendo que o Bernardo Betolucci, o diretor do Último Tango em Paris, que não é o meu filme favorito, o meu filme favorito dele é o Milinovicento. Haja filme, hein? Eu vi no Twitter que o Aguinaldo Silva, depois que terminasse o capítulo da novela dele, ele ia ver o filme. São nove horas! Um filme lindo, Bernardo Betolucci é filho de um grande poeta italiano e ele, um grande poeta do cinema, sinto muito a morte dele na minha condição de cinépilo. Fiquei mais triste ainda ao ler a manchete do Estadão, muito embora que eu já soubesse da notícia para a qual eu venho advertindo faz tempo. Auxílio moradia cai após STF receber aumento de 16,38%. Em seguida, olha, no outro lado da página, tem aqui, gasto com inativos nos Estados sobe 7,5% em um ano. De setembro do ano passado a agosto desse ano. Uma coisa leva a outra. Uma coisa explica a outra. Agora, para você ter uma ideia de como isso me indignou, eu não consigo citar o que a Isabel me leu hoje cedo, uma matéria do Globo, reproduzida pelo Antagonista. Eu fui no Globo para conferir mesmo, pois está aqui. E eu peguei a declaração ipsis literis para ler para você. Porque é a declaração mais desavergonhada, mais alienada e mais estúpida que eu já li na minha vida por parte de uma autoridade, de uma altíssima, o chefe do poder judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, advogado que não passou em concurso de juiz para ser juiz de primeira instância, advogadinho do PT até hoje, que soltou o Zé Disseu. Pois é. Sabe o que é que esse rapaz disse? Isso, igualmente, é resgatar a dignidade da magistratura. Ao contrário, Toffoli, vocês estão cuspindo em qualquer... Vocês são indignos de ocuparem o Supremo do Ministério Público e a gente não ter que viver com pires na mão de um auxílio moradia. Isso é um escárnio. O camarada ganha 33 mil reais por mês. É o mais alto salário do serviço público e vive com pires na mão. Um pires de quê? Da porcelana da Companhia das Índias? Que pires é esse, ô Tom? Com que cara de pau, com que cinismo você se dirige? Se dirige a mim, que hoje eu ganho menos do que ganhava há quatro anos por causa da crise, ganho a metade do que eu ganhava e trabalho o dobro. Mas eu sou um super privilegiado, porque tem 12 milhões de brasileiros desempregados. Eu não quero que esse babaca tenha pena dos desempregados. Não, que ele nunca vai ter. Eu quero que ele tenha um mínimo de juízo para não dizer uma tolice dessa. Se não tivesse a sanção desse subsídio, o auxílio moradia ia continuar. Vamos jogar francamente. Ele assume. Ele, presidente do Supremo, fez um acordo, uma chantagem. Uma chantagem à qual cederam a Câmara, o Senado e o estarfermo do Michel Temer. Essa vergonha nacional. O presidente como Michel Temer é uma vergonha nacional. Mas vergonha maior ainda é o Toffoli. Olha o que ele disse. Não adianta querer enfrentar a realidade. A realidade está aí. Se cai o auxílio moradia e não tem subsídio, a magistratura para. Para. Acabou. Ele está declarando greve. Se não tivesse dado aumento, é a greve. Os juízes, olha o que ele diz. Quem é que vai pôr as pessoas na cadeia? Elas vão se autopor na cadeia? Todo poder tem muito poder. Mas tem também, num regime como o do Brasil, que é de três poderes, os cheques e contra-cheques que foram instituídos pelos pais fundadores americanos. Um cara desse pode sobreviver num cargo desse? É viável isso? É viável um país do tamanho do Brasil ter um presidente do judiciário desse? Ele disse o seguinte. Aqui ninguém vai tapar o sol com a peneira. O auxílio moradia veio para cobrir a injustiça da falta de reajuste. É muito melhor dizer que veio para isso e agora nós vamos caçar, tanto que caçou. Fiz isso com transparência. Ele chama transparência cinismo, desfaçatez, fazer negociata com a Câmara, com o Senado, com o Presidente da República, de cima da sua toga. Tiramos da frente o auxílio moradia e sobre ele não incide imposto de renda nem contribuição previdenciária. E daí? E daí, Dias Toffoli? Que conversa é essa? Ele, aliás, fez uma declaração bastante significativa que explica porque é que ele, o Gilmar Mendes e o Ricardo Levan, soltaram o Zé de Seu. Vou voltar ao Zé de Seu em seguida, mas antes eu vou dizer o seguinte. Ele confirmou lá, numa festa de um site, 360, ele confirmou que o julgamento da ação que discuta a execução, o começo da execução da pena em segunda instância vai ser colocado em votação entre março e abril. Prepare-se! Estão preparando um golpe contra nós, sobre a liderança do Presidente do Supremo Tribunal. Aí, registro o antagonista, o tema pode atingir diretamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que começou a cumprir pena em Curitiba após a condenação pelo Tribunal Regional Federal. E ele disse, e eu faço questão de ler, exatamente o seguinte. Nem o Lula ia ser solto se o Haddad ganhasse, nem vai ser preso para o resto da vida porque o Bolsonaro ganhou. Essas perguntas não têm sentido. O Supremo tem independência e autonomia. O mensalão aconteceu com a maioria dos ministros indicados por Lula. Nenhum presidente da República tem influência no Supremo, nem anterior, nem atual. E aí, primeiro eu venho nessa notícia que o Estadão deu na primeira página, que em um ano o gasto dos estados com aposentados aumentou quase dez vezes mais do que a despesa com funcionários da ativa. Segundo o Estadão, relatou a partir de um estudo oficial do Instituto de Pesquisa e Economia aplicada, o IPEA, da Presidência da República. É um escárnio, é o privilégio levado ao seu extremo. E esse estar fermo fica falando do Lula. O Lula, foi noticiado ontem, foi condenado pela primeira vez na Operação Lava Jato em São Paulo porque recebeu um milhão de reais em doação para o Instituto Lula, de uma empresa chamada ARG, que o Lula apresentou, aquele ditador da Guiné Equatorial, o tal do Theodoro Obianga, para fazer uma obra lá na Guiné Equatorial. Essa é a relação expôria do Lula com esses ditadoreszinhos tribais da África, com os ditadores do Caribe, Mons Castro, Hugo Chávez e Maduro na Venezuela, etc. O Lula está mais uma vez respondendo como réu numa ação que investiga pegar a propina para o tal do Instituto Lula, quando na verdade é para ele. Eu estou tratando deste assunto no artigo que vou publicar amanhã na página 2 do Estadão e convido você a ler. O meu artigo vai se chamar Era Tudo Mentira, parte da delação do Palocci. Eu já comentei isso aqui, que foi registrada pelo brilhante repórter do blog do Fausto Macedo, do Estadão, Ricardo Brandt. E eu conto como é que era mentira, como eles fizeram, em vez de defender a indústria nacional, estavam fazendo um recolhimento de propina para as campanhas do PT, principalmente a que veio logo depois de 2010, a campanha de 2014 da Dilma, que gastou 800 milhões de reais. E o Tribunal Superior Eleitoral, sob a presidência de Gilmar Mendes, absolveu, absolveu a chapa de uma Temer com quem o Gilmar Mendes jantou na véspera da decisão do Temer sancionar o reassuste do Supremo. Olha, nesse artigo eu falo também no fato de que o Diceu está solto, sem tornozeleira, por causa do trio ternura que eu já falei aqui, e pelo visto, o Toffoli vai mantê-lo assim. A última palavra é sempre do Supremo, e é por isso que os bandidos ricos estão soltos, e ele vai lutar para impor a sua ideia de que é preciso ir até o fim de todos os processos, o trânsito em julgado, até as calendas gregas. É, você me desculpe, eu estou exaltado, mas estou mesmo. Nunca vi tanto banditismo no Supremo Tribunal Federal, expresso, expresso cinicamente, francamente, pelo seu presidente. E eu quero lamentar isso, mas quero dizer o seguinte, continuarei lutando contra isso. Eu denunciei esse episódio que o Palocci entrega dos fundos de pensão há 10 anos. Há 10 anos saiu uma reportagem brilhante da Constituição do Diegues, na revista Piauí, em que ela diz claramente que o Sérgio, é um perfil do Sérgio Rosa, que era então o presidente da Previ, e que controlava 121 bilhões de orçamento, que o Sérgio Rosa é bolchevique. Tanto que eu cito, no meu artigo, você vai ler amanhã no Estadão, um trecho de um famosíssimo artigo do Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, no Pravda, todo o poder aos sovietes, e em que ele descreve com exatidão, em 1917, o ano da Revolução Russa, tudo o que o PT de Zé de Seu, não o do Lula, porque o Lula é analfabeto, nem sabe quem é Lenin, mas o Zé de Seu, o Palocci sabem, a Dilma sabe, aliás sabem pela rameira, porque a Dilma não tem capacidade de raciocinar sobre nada, imagina sobre marxismo, leninismo. Bom, a minha indignação não vai passar, eu vou ficar lutando, conto com você pra isso, e por enquanto eu lhe peço uma coisa, se você gostou desse vídeo, dê um like, aí você se inscreve no meu canal, ou verifica se a sua inscrição está em dia, se é que você já está inscrito, e toca no sininho pra ser avisado, o sininho serve pra avisar os próximos vídeos que eu gravar e editar. Olha, eu mantenho aquele compromisso, um desses inscritos reclamou, quero você todo dia mesmo, até agora tem tido, e vai ter sempre, todo dia. Bom, eu vou dar pra você como me encontrar fora daqui, no YouTube, isso vai estar no pé do meu texto de descrição deste vídeo, vá lá que você vai encontrar inclusive os links. Por enquanto, direto ao assunto, estou indo, um pé e Deus é mais!